No tal do deslizo, desço, eu subo Então relaxa, empina, no movimento com a cara de debochada No tal do deslizo, desço, eu subo Então relaxa, empina, no movimento com a cara de debochada Ô novinho, vem em mim A MC Priscila vai te deixar safadinho Ô novinho, vem em mim Eu faço movimento pra te deixar safadinho Faz o movimento, ó, faz o movimento, ó, faz o movimento, ó, faz o movimento, ó Pra te, pra te deixar safadinho Elas fazem o movimento, elas fazem o movimento Elas fazem o movimento Com a cara de debochada Seu buchada, seu buchada, seu buchada, seu buchada No tal do deslizo, desço, eu subo Então relaxa, empina, no movimento com a cara de debochada No tal do deslizo, desço, eu subo Então relaxa, empina, no movimento com a cara de debochada Ô novinho, vem em mim Eu faço movimento pra te deixar safadinho Ô novinho, vem em mim Eu faço movimento pra te deixar safadinho Faz o movimento, ó, faz o movimento, ó, faz o movimento, ó, faz o movimento, ó, faz o movimento, ó Pra te, pra te deixar safadinho Elas fazem o movimento No tal do deslizo desço eu subo Então relaxa a empina no movimento Com a cara de debochar No tal do deslizo desço eu subo Então relaxa a empina no movimento Com a cara de debochar